Hoje vamos falar sobre 5 curiosidades de Ricardo Oliveira, o experiente atacante Camisa 9 do Santos, que nasceu no dia 6 de maio de 1980, na capital de São Paulo. Quinto lugar, artilheiro no Brasileirão. Em 2015, alcançou a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 20 gols. Também foi eleito para a seleção do Brasileirão. Quarto lugar, quase ida ao Real Madrid. Em 2006, o atacante na época atuando no Milan quase foi parar no Real Madrid, que tinha acabado de vender o Ronaldo Fernandes. Mas por regras da FIFA, ele não pôde se transferir, por já ter defendido Betts, São Paulo e Milan. E por regras da FIFA, não se pode defender mais de 3 clubes no mesmo ano. Terceiro lugar, minhache na morte. Na partida independente de Santa Fé e Santos, pela fase de grupos da competição deste ano, a Comebol prestou uma homenagem póstuma ao atacante Ricardo Oliveira. Isto mesmo, o locutor do estádio falou em alto e bom som o nome do jogador, que estava ali vivo. A homenagem deveria ser, na verdade, para o ex-jogador do Santos, Canet. Segundo lugar, campeão da Champions. Entre 2006 e 2008, Ricardo jogou pelo Milan, da Itália, onde fez parte do grupo campeão da UEFA Champions League, da temporada de 2006 para 2007. Terceiro lugar, passagem pelo Corinthians. Hoje no Santos e com passagem pelo São Paulo, Ricardo Oliveira já teve passagem pelo Corinthians, onde iniciou sua carreira na categoria de base. Hoje no Santos e com a passagemão da UEFA Champions League, Oh, she on some other shit Like a fat sex whale to a cuttlefish